Salve rapaziada, boa pra nós, certo? E é isso mesmo, isso aí que vocês estão vendo no tírito do vídeo, mano Comecei o projetil na miota, comecei rapaziada E quero pedir uma ajuda aqui pra vocês, mano Pra vocês que estão vendo esse vídeo aí, ó Pra quem vê a miota daquele modelo, mano Mano, eu fiz um projeto mil grau, mano Tanto que vocês me pediu, tá ligado? Eu também queria fazer, claro E os parceiros dão um salve da GK Pinturas, mano Os parceiros é meio mal fita, rapaziada Pedir pra eles criarem um Insta lá, certo? E é o seguinte, mano Eu peço ajuda de vocês pra seguir eles aqui, ó Esse perfil aqui, ó, no Instagram, entendeu? Link no primeiro link da descrição E link no primeiro comentário fixado, entendeu? Peço ajuda de vocês, mano, pra seguir o pessoal lá, entendeu? Porque ele só falou que vai postar foto da miota, mano E você vai me entregar a miota Assim que bater 150 seguidores lá, rapaziada E aí, como que vai ser? Dá aquela força lá pra mim lá, mano Que eu já quero sair no pião louco com a bicha Mostrar ela como ficou pra vocês Vocês devem estar ansiosos igual a eu, entendeu? E é isso, esse vídeo aqui, mano Eu vou estar mostrando como a moto ficou Ficou muito bode, rapaziada O bagulho ficou bode de verdade Vou estar levando as peças lá pra dar aquela pintada, tá ligado? E vou estar aí na General também, mano É tudo vídeo só pra bagulho rápido Eu me mostro que eu quero mostrar pra vocês, entendeu? E é isso, mano Espero que vocês gostem do vídeo aí, mano E peço de verdade mesmo Que vocês encostam lá no perfil do parceiro E seguem Porque os caras de uma tensão nos kits, mano Os caras de uma tensão nos kits E o bagulho ficou como? Tapa na cara Os caras vão postar foto lá, tá ligado? Não vou postar meu perfil Não vou postar no YouTube Não vou postar nada Os primeiros a postar vai ser os parceiros E ele só falou pra postar quando chegar a 150 seguidores Sei que pra isso é Pra nós é mole, rapaziada Mano, eu vou postar esse grandão direto Espero que vocês fortaleceram nessa também E vai ter promoção pra quem encostar lá nos caras Lá que for dar quebrada aqui, ó Pimentas, Guarulhos, São Miguel O presidente Dutra Vai ter promoção pra quem estiver encostando lá, mano E quiser pintar a moto, hein? Os caras pintando rápido, mano Os caras me entregam a minha moto em um dia E é isso Espero que vocês encostam lá, mano Já seguem eles Vem o trampo deles O trampo é monstro E é isso Comenta lá na foto lá que eles postaram da meota Quando eles postarem Comenta lá, perricano Se ficou chave Se ficou da hora E é isso, rapaziada Tamo junto Fica com o videão aí Aqui vai ser o quê? Vou botar aí no... Tão mostrando a moto como ficou Depois que eu tirei as caras na arte Ficou bodaço Depois eu tô olhando Vou levar os kits lá no parceiro Depois eu vou na General Comprar os adesivos, entendeu? Aí o próximo vídeo Se bater os 150 seguidores Lá no perfil do parceiro Eu já posto o vídeo da meota Se não, esquece Minhaota vai subir do canal Vocês querem isso? Vocês querem isso Então, mano É uma fortalecida lá, rapaziada Segue o parceiro lá, entendeu? A página deles Fortalecer o trampo dos moleques Os moleques é zica E é isso Tamo junto Detalhe O escapamento ainda não peguei, mano Vou pegar lá pro JR também Vou mostrar o trampo do moleque pra vocês E, mano Os caras me ajudaram A deixar a meota do jeito que eu queria Pra passar o Natalzão Então tá trazendo conteúdo aqui pra vocês, mano Entendeu? Então me fortalece lá, rapaziada Mais uma vez Eu pedi umas 10 vezes Eu pedi mais uma Fortalece lá, mano Primeiro link da descrição Primeiro link do comentário fixado Fácil Entrou lá, seguiu Voltou aqui no vídeo Eu me assisti o videão E é isso Marcha na catraca Tchau, brigado Primeiramente, boa pra nós Dá um salvo Boa Já ia corrido, rapaziada Vocês viu? Pô, no outro vídeo aí, mano O bichão tava com uma mix Agora você pegou com moto? Assente Falou pra mim que não presta Repete isso aqui Não presta pra dar graça Olha, Leandro, é pra esses caras Mano Como é que eu acho que ela senta agora? Pelo do biscoito Não presta pra dar grau, mano Como isso? Olha a traseirinha Olha a traseirinha Olha a traseirinha Olha a traseirinha Solta, papai Solta Eu que vou te chamar De chamar a mixola, né? Sua? Só Não, dá uma boa pro pessoal aí Sabe, sabe Pede like agora Pede like, pede like, parceiro A cara dele, mano Olha o bordão como que tá Vou mostrar pra vocês aqui Nós já vai encostar lá Comprar as tintas Comprar as tintas, tá ligado? E tá polindo os escapes já E um projetinho Vou mostrar pra vocês Como que bagulho ficou o bode, rapaziada Ficou o bode, bode Bode, dá uma atenção no bagulho, mano Ai, Maria Você é louca Que cor que vocês acham que eu vou pintar ela? Que cor? Tem que continuar uns parceirinhos agora Pra levar os kits Que ragia, rapaziada Meu Deus Ficou o bode, hein? Meu Deus do céu Fica feia demais Ficou levinha, mano Levinha E é isso Acompanha o videão aí Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Minha alteira vai ficar diferenciada no Natal, hein? Aí, ó Tamo indo ali levar já Pra dar aquela atenção Dá um salve Salve Deixa o paralama cair Você deu sorte Se não, você ia ter que pagar vinte mil reais Não, para não É Setecentos, eu acho Número vinte e três, já Oxe, lá embaixo Quero ver ralando esse bode aí, hein? Dá demais Vamos trocar o freio Vamos ver Número vinte e três Vinte e três Olha, olha Olha Só sobe, rapaziada Tamo aí Na saga da meiota Indo atrás dos adesivos, mano Vai acompanhando aí E fala aí Oxe Mas tem um motoco ali na frente Eu acho que Dá nada não, cara Tô com o igão Como sempre Adotei, rapaz Adotei ele Adotei o Igor Vai acompanhando aí Se você não sabe Como chegar na general Tá ligado Eu acho que você vai saber Agora Você vai se perder Junto com nós Que eu também não sei, não Ô, sabe chegar na general Nem eu E agora? Boa Ó, boa Mais ou menos Não vai descobrir agora Só sei ou não 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 Ó Puxa da casa verde Só vê isso Reza pra não tonobar nada, rapaziada Porque o boca aberta Tá com o escapamento De lata, tá ligado? Nós falamos de trocar Só que aí Na hora, mano O boca aberta Não encostou Encostou tarde E Os molequinhos lá Já até pintou Já até pintou Não Já até lixou Fez tudo Falta só colocar o adesivo Oxi Aí nós Hoje Vamos bicar lá pro outro lado Né Cusão Eu vou embicar aqui, mano Já vou por aqui Já vou por aqui Loja do que? Loja de imóveis É O que eu tô fazendo Na minha vida, Jesus Eu acho que eu tô indo certo Se eu tiver errado Comenta aí Eu já vim por aqui Pra mim não chegar a passar na ponte Porque se passar na ponte É maluquita, rapaziada É maluquita, rapaziada É maluquita, rapaziada O que eu tô fazendo